Eu já lavei o meu carro, devulei o som Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, até o sonaiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, que hoje vai rolar Galar, o tchê, 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 tchê Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois, namorar Curtição Que hoje vai rolar Gata menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Até o sol ganhar Gata menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora de teatro